Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Nem o Covid para os peixonautas do Marquês de Rabicó, né? Do Marcelo Fernandes, o Bolinha, como você quiser chamar ele, o Presuntinho, como você quiser chamar o melhor treinador do Brasil. Deu um pastel tático hoje no Abel Braga também, que deve ter falado, né? Nossa, hoje foi lindo, cara, foi lindo. Perder pro Santos e tomar nó tático do Marcelo Fernandes é normal. E é normal mesmo, aliás, é o melhor treinador do Brasil. Brincadeiras à parte, hoje foi muito da hora ver o quanto essa molecada representou, né? Um time remendado, um time que, porra, muitos aí foi a primeira vez que foram relacionados, muitos foram a primeira vez que foram titulares, e a molecada deu muito conta do recado. Muito conta do recado mesmo, desde o goleiro John Vitor, até o próprio Caio Jorge mesmo, que já tem experiência, né? Que deixou o dele também, os moleques no meio de campo também, Ivonei, e o Balieiro, cara, o que joga esse Zeca Balieiro? É o primeiro jogo, né, do Vinícius Balieiro, tem que ter calma e tal, mas a gente se empolga um pouquinho, né? Um dos grandes destaques hoje também. O time, no geral, acho que foi bem, foi seguro, em momento algum foi ameaçado, principalmente em termos de resultado, e foi uma vitória merecidíssima, uma vitória importantíssima, que até agora, né, vai começar os jogos agora do resto da rodada, nos mantém no G4. Então, vamos lá. Primeiramente, os vídeos do canal diminuíram um pouco em quantidade, né? A gente deu uma parada um pouco, mas eu vou explicar por quê. Eu tô fazendo um projeto que é montar um time de futebol, de seguidores da página, do canal mesmo, pra gente competir em dois ou três, pelo menos dois campeonatos que ocorrem na Europa no ano que vem, pra representar o Santos Depressivo e indiretamente representar o Santos, né? Então, o Instagram desse projeto é arroba santosdepressivo fc, que é o nome do nosso time, a gente já tá dando treinos e tudo mais, estamos com comissão técnica formada. Então, se você é 2002 a 2005, pra essa primeira vez no projeto, a gente vai pegar só a molecada 2002 a 2005, comenta aí ou entra no nosso Instagram, é lá, arroba santosdepressivo fc, ou no arroba santosdepressivo normal mesmo, pra, enfim, se você tiver alguma dúvida, se você tiver interesse em participar do time. E a gente tá correndo com tudo, porque a viagem é em julho do ano que vem, né? A gente quer disputar pelo menos dois torneios, né? Um é na Dinamarca, o outro é na Noruega, a princípio, que é esse que a gente tá mirando agora, né? Tem um na Suécia também e tal, mas a gente quer, a nível internacional, representar o Santos depressivo e dar uma oportunidade, é um projeto social do esporte, dar uma oportunidade pra essa molecada aí também. A gente explica direitinho como que funciona, fechou? A princípio é mais isso, isso tem demandado muito tempo nosso, muito esforço, e por isso a gente tem gravado um pouco menos de vídeo, mas a gente vai voltar com o ritmo normal dos vídeos. Mas por enquanto a gente tá dando uma atenção total nesse projeto super nobre. Então vamos lá, né? Nenhum Covid para os comandados do Marquês de Rabicó, o Marcelo Fernandes, que veio com um time, como eu falei, tudo diferente, John Victor no gol, Wagner Leonardo improvisado na lateral esquerda, foi super bem também, o Felipe Jonathan jogou no meio de campo, um pouquinho mais avançado assim também, e foi bem também, foi bem, foi um dos mais experientes desse meio de campo também, que também, porra, contava aí com o Ivonei, contava com o Vinícius Balieiro, algumas pratas da casa novas, e no ataque o Caio Jorge, com o Lucas Braga e o Marinho, então foi uma formação, um 4-3-3, com alguns conhecidos, mas muitas novidades também, novidades aí que surpreenderam bastante, desde o começo do jogo, a gente já viu o Inter um pouco com mais de posse de bola, mantendo um pouco até da característica do Kudê, mas depois, o jogo começou a ficar um pouco mais quente, um pouco mais pegado, o Santos passou a equilibrar um pouco mais de posse de bola, mas o Inter não chegou em momento algum a oferecer, pelo menos nesse começo de jogo, grandes perigos ao gol do John Victor, só depois eles passaram a oferecer um pouco mais, mais assim também a chegar mais, principalmente no comecinho do segundo tempo, mas no começo começou o jogo mais pegado, com mais faltas, teve o jogador do Inter que foi substituído, nos primeiros 15 minutos de jogo também, enquanto o Santos tinha aquela estratégia, de direcionar o jogo um pouco mais na direita, para o Marinho, e que era a grande esperança do time, o Marinho algumas horas ele passava a ser fominha, mas eu entendia que no primeiro tempo era complicado, o Caio Jorge estava super mal, o Lucas Braga também, e no primeiro tempo estava difícil tocar para algum desses dois, porque eles não estavam nem, eles não estavam nem, estavam meio perdidos em campo também, e o Marinho às vezes tentava umas jogadas individuais e tudo mais, até os 20 do primeiro tempo, 25 da primeira metade, estava um jogo ruim de fato, com muito chutão também, depois o Santos passou a pôr a bola um pouco mais no chão, equilibrar um pouco mais a posse de bola, e saiu algo mais interessante, a gente conseguiu equilibrar um pouco mais assim também, começamos a chegar mais perto do gol também, o Marinho também numa falta perigosa, deu um chute que o Lomba espalmou, então o Santos tentava chegar, o Santos tentava chegar, só faltava uma jogada mais bem trabalhada, mas isso estava começando a cada vez mais se estruturar, se formar e dar alguns indícios do que poderia vir, o Balieiro no meio de campo, muito bem, desde o primeiro tempo jogando com muita raça, organizando, desarmando, antecipando, cara, fazendo uma partida muito boa mesmo, o cara dava dribles também, passava por dois, três jogadores do Inter às vezes também, sofria falta, chamava falta também, era um cara que articulava bem o jogo como volante, um volante que conseguia fazer bem essa transição também no meio de campo. Outra grata surpresa foi o John Vitor, que fechou bem o gol, fechou o ângulo também dos adversários, quando tem um jogador do Inter que chegou a cara a cara com ele ainda no primeiro tempo, ele fechou bem, o cara chutou, ele defendeu bem com o peito, fechando bastante o gol também, fez depois boas defesas, principalmente quando começou o segundo tempo, então no primeiro tempo, o Santos e o Inter tiveram dificuldades na criação de jogadas, tanto que vem do mapa de calor, a gente vê um pouco isso, que tinha dificuldade na criação de jogadas, mas os dois times marcando bem, principalmente o Santos marcando bem, no meio de campo, marcando bem com principalmente o Balheiro, que marcava e saía bem com a bola também e tudo mais, é um cara interessante, a gente tem que olhar com mais carinho aí também, até mais que o próprio Ivonei, olhar até com muito carinho para o Balheiro, porque essa estreia dele, ele foi super seguro cara, foi super seguro também e ajudou bastante a equipe, e aí no segundo tempo, o John Vitor fez, nos primeiros momentos, o Inter teve uma sequência de três ataques perigosos, no comecinho do segundo tempo, com o John Vitor fazendo boas defesas também, isso antes dos 10 minutos do segundo tempo, alguns lances onde o Pará acabou não acompanhando, embora a defesa no geral, foi bem, principalmente com o Wagner e Leonardo na outra lateral, dupla de zaga bem também, porra, Luan Pérez botou o Galhardo no bolso, botou o Thiago Galhardo no bolso, Luiz Felipe seguro no jogo aéreo também, o meio de campo como eu falei bem também, o ataque às vezes não funcionava tanto, mas o Marinho tentava, às vezes o Caio Jorge e o Lucas Braga ajudavam de certa forma também, saindo um pouco da área, e aí chegou o momento do gol, o Ivonei bateu uma falta que foi cometida pelo Roudinei, e aí a bola passou por todo mundo, foi indo, não se sabe ainda se o Wagner e o Leonardo desviou, ele fez um movimento, mas não sei se desviou, e a bola entrou, e enganou o Lomba também, e o gol foi dado por o Ivonei, o Ivonei primeiro gol como profissional, parabéns ao moleque aí, jogou bem também, jogou com personalidade, é um cara aí que a gente também tem que prestar bastante atenção, e no fim acho que não falta tanto assim, quanto a gente imagina de reforços assim, acho que dá pra lapidar alguns jogadores aí que parecem interessantes também, e hoje jogaram tranquilos, leve e solto também, e deram indícios aí de que, porra, se o Cuca realmente for justo, vai dar mais chance aí pra essa molecada, e eu até acho que às vezes ele dá a chance assim pra molecada, e enfim, às vezes o outro moleque não joga tão bem quanto esperado e tal, mas acho que, às vezes o Cuca sim dá a chance aí pra alguns moleques e tudo, mas eu acho que ele tem que prestar um pouco mais atenção nessezinho especial, e evitar colocar alguns em tipo, 40 do segundo tempo, coisa assim também né, e aí beleza, o Santos bem no gol, cresceu na partida, já vinha crescendo também, e aí não demorou muito pro segundo gol né, o Santos fez uma pressão de novo no Rodinei, já sentiu né, que era um cara que a gente devia explorar, pela fragilidade dele, e não é de hoje que a gente vê né, no ano passado, no 4x0 contra o Flamengo na Vila, o Soteudo passeou naquele lado do Rodinei também, então o Rodinei sempre tem pesadelos aí com o Santos, e aí né, uma pressão no Rodinei, que já tinha entregado o primeiro gol, botaram uma pressão nele, o Marinho roubou a bola, aí o Marinho chutou com o Lomba voltando pro gol, eu acho que ele poderia ter tocado a bola pro Caio Jorge, mas ele chutou, o Lomba defendeu com o pé, meio caindo assim também né, e aí rebateu com o pé, aí o Caio Jorge já meio que reclamou, mas continuou o lance, nisso, em superioridade numérica, o Santos botou essa pressão pra cima também, e aí, sobrou para o Arthur Gomes, que ele chutou meio que no meio do gol, Lomba espalmou, caído, e aí o Caio Jorge só cutucou de cabeça, e fez o 2x0 também, foi um gol que cara, se eu fosse colorado, ia ficar muito puto de ter tomado, primeiro pelo Rodinei, segundo pela maneira como, porra, Marinho tentou, depois Arthur Gomes tentou, depois Caio Jorge fez, então, três tentativas do Santos, e ninguém do Inter assim, pra cobrir, o Santos se aproveitou disso também né, o Santos não tem nada a ver com isso, e foi lá e fez o segundo gol também, e depois o Santos, porra, bem na partida, com potencial de contra-atacar né, com, depois entrou Arthur Gomes, entrou depois, no fim, o Marcos Leonardo, foi entrando uma molecada aí também, e o Santos com, com, partida muito bem controlada né, sem pressa, controlando o jogo, mas sem sofrer perigos também, depois o John Vitor não foi mais exigido, e o Santos conseguiu controlar bem a vitória, e no fim, era um sofrimento que muitos Santistas estavam esperando que seria, mas no fim não foi nada disso né, no fim foi um jogo tranquilo, um dos mais tranquilos aí, e o Santos se reencontrou com a vitória aí, após algum tempinho também, né, uma vitória tranquila, e o Santos é muito estranho né, quando a gente acha que porra, vai sofrer pra caralho, vai se dar mal né, tem tudo pra se dar mal, é a hora que o Santos vai lá e ó, pá, 2x0 no líder do campeonato, e que a gente seja surpreendido cada vez mais, com essas surpresas positivas né pessoal, então eu queria saber um pouco mais de vocês, da análise de vocês do jogo, destaques, pontos positivos, negativos, pontos a se melhorar, é, o que vocês acharam né, dessa quebrada de galha aí, do Marquês de Rabicó, vulgo, Marcelo Fernandes, campeão paulista pelo Santos, e tem então, uma história aí no clube, ex-jogador também, e é isso, super feliz com a vitória de hoje, agora, vamos comemorar, que é tudo pelo Santos, e que a gente, com essa combinação de resultados, consiga se manter no G4, fechou pessoal, e, se atentem ao nosso projeto aí, que promete, pro ano que vem, tamo junto, e tudo pelo Santos. e tudo pelo Santos, E aí E aí E aí